O içamento de vigas junto ao viaduto da Uglione, que iniciou neste sábado, terá continuidade na manhã de domingo. Os trabalhos acontecem no cruzamento entre a BR-392, BR-158 e a Avenida Elvio Basso, que fazem parte da travessia urbana de Santa Maria. O trânsito no local terá bloqueios totais e parciais no domingo, com desvios temporários durante os serviços, que devem começar pelas sete horas e durar de duas a três horas. A recomendação é que os moradores da cidade evitem o tráfego pela região das obras. No sábado, os trabalhos iniciaram às sete horas e trinta minutos e foram concluídos por volta de dezesseis horas. O trânsito no local terá bloqueios.